Bem amigos, eu estou aqui para fazer uma demonstração desse trabalho que foi feito lá na cidade de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais, lá do meu amigo Elson Dias, que é uma captação de acordeon, e divulgar para o Brasil inteiro. Nós temos aqui no Sul grandes profissionais, temos em Curitiba, temos aqui em Itajaí, o parceiro Ronei Oliveira, teremos outras pessoas profissionais que se preocupam com essa situação, em trazer qualidade para nós sanfoneiros, mas hoje eu estou aqui para falar desse parceiro Elson Dias, que é um dos meus novos patrocinadores. E estou aqui para mostrar um pouco do som desse acordeon que foi feito lá agora esses dias, e vocês vejam que eu estou aqui de frente, estou aqui com o acordeon usando ela sem fio, de frente aqui para o equipamento top profissional, e ela realmente não está dando microfonia, não está dando sobra, né? Vamos usar um pouquinho dos violinos para vocês verem os agudos também, como é que vai sair. Vamos mostrar um pouquinho da mão esquerda, que é uma coisa que preocupa muito os sanfoneiros hoje, que fazem um trabalho independente com a mão esquerda, que eu acho que é bem bacana mostrar essa parte também aqui, tá? Então vamos solar um pedacinho do chamamé, que é trabalhado as duas mãos para vocês verem a resposta da mão esquerda. E a novidade maior que eu quero mostrar para vocês é que essa capela, que eu estou usando aqui, chama-se digital. Por que digital? Porque nós temos um timbre nos agudos, que é o timbre do acordeon digital, ou seja, o musset, que todo mundo quer. O musset é para quem usa mais música universitária, ou para quem, que nem eu, que gosta muito de tocar músicas francesas, aquelas valsas francesas, e nós temos aqui o musset para vocês verem. Olha o som do musset. Esse é o famoso som do musset, que todo mundo pergunta e está curioso para saber. Então vocês estão vendo que eu estou aqui gravando. E a coisa mais gostosa é que eu estou, vou chegar mais perto aqui, de frente, para o equipamento aqui para as caixas de som, e realmente não sobra, não dá microfonia, não dá nada aí. Ela já vem, deixa eu aproximar, ela já vem 100% equalizado, então você não tem mais preocupação com sobra nos palcos. E era esse um pouco do trabalho que eu queria mostrar aí para você de todo o Brasil. Quero agradecer também, eu estou aqui em São José, Santa Catarina, aqui no Clube Mare Alta, agradecer ao meu grande parceiro Tio Cachopa, que vocês já conhecem ele de outros vídeos, vocês já conhecem ele, e ele gentilmente me emprestou aqui a casa, e na parceria. Então muito obrigado ao colega Tio Cachopa, proprietário do Clube Mare Alta aqui de São José, Santa Catarina. Valeu, gente! E era isso que eu queria mostrar para vocês, e finalizo com uma vaneira bonita, que o pessoal conhece muito demais também. E aí, tá? Então estou novamente aqui Agora não estou mais naquele som profissional Estou apenas usando duas caixas menores Mas vocês podem ver que estou aqui Justamente 100% de frente E o som continua real Paulada muito bom Era isso que eu precisava mostrar Para que vocês entendessem um pouquinho melhor Da qualidade desse instrumento Então realmente 100% a mão esquerda 100% a mão direita Mais um pouquinho da gaita digital Aqui nessas caixinhas menores Vamos ver como é que vai ficar aqui Só para vocês verem como é que fica Vira o som digital Então vocês já viram que ficou bom Mais um pouquinho de mão esquerda com mão direita Para viver a qualidade do baixo Também tem que explicar e mostrar Mostrar para vocês Os côteis aí Os côteis aí Os côteis aí Estou chegando mais... Estou praticamente em cima das caixinhas aqui. Um metro de distância das caixas. E o som continua a mesma coisa. Então vocês podem ter certeza que estão levando qualidade de primeira. Aqui nesse trabalho do próximo parceiro Elson. Vou fazer um pedacinho dessa aqui que retrata bem a mão esquerda. Aí deu para vocês verem que responde lá e aqui. Estamos aqui de frente. Não posso virar para frente ou frente as caixas. E não incomoda. Então eu recomendo Elson Dias.